Foi naquela noite de forró Foi naquela noite de forró Morena dançando só no meio da multidão De longe já sentia o cheirinho Jogado do cabelo, bagunçou meu coração Nem precisa, pede pra dançar Só uma prova de olhar Quando vi já tava assim Foi naquela noite de forró Não deu cangote, fungando só nós dois agarradinho Foi naquela noite de forró Vem me sujar com teu batom, amor Vem me sujar com teu batom Vem me sujar com teu batom, amor Vem me sujar com teu batom Já te deixei doer nós dois aqui dançando Meu amor, só tá faltando me sujar com teu batom Já te deixei doer nós dois aqui dançando Meu amor, só tá faltando me sujar com teu batom Vem me sujar com teu batom, amor Vem me sujar com teu batom Vem me sujar com teu batom, amor Vem me sujar com teu batom Já te deixei doer nós dois aqui dançando Meu amor, só tá faltando me sujar com teu batom Tá me mexendo e nós dois aqui dançando Meu amor, só tá faltando me sujar com teu batom Foi naquela noite de forró Morena dançando só no meio da multidão De longe já sentia o cheiro e o jogado do cabelo Bagunçou meu coração Nem precisa eu pedir pra dançar Só uma tropa de olhar quando vi já tava assim O nosso suor se misturando No teu cangote fungando Só nós dois agarradinho O nosso suor se misturando No teu cangote fungando Só nós dois agarradinho Vem me sujar com teu batom, amor Vem me sujar com teu batom Vem me sujar com teu batom, amor Vem me sujar com teu batom Já te deixei do e nós dois aqui dançando Meu amor, só tá faltando me sujar com teu batom Já te deixei do e nós dois aqui dançando Meu amor, só tá faltando me sujar com teu batom Vem me sujar com teu batom Vem me sujar com teu batom Vem me sujar com teu batom, amor Vem me sujar com teu batom Já te deixei do e nós dois aqui dançando Meu amor, só tá faltando me sujar com teu batom Já te deixei do e nós dois aqui dançando Amém.